Fala galera tudo bom com vocês sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre operações e explicações da lógica do preço esse operacional que me fez sair do absoluto zero a minha consistência hoje eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo fazendo o que eu gosto e no tempo que eu quiser na hora que eu quiser fazer devido ao meu conhecimento pessoal por isso que eu sempre digo que conhecimento liberta se você tem o conhecimento você é capaz de fazer o que você quiser trabalhar de onde você quiser tá bom e isso eu tenho né graças a Deus eu tenho esse conhecimento sobre a lógica do preço e olha só que gráfico interessante né o tamanho desse gap ali no meio olha um gap horroroso ali deixa eu pular esse gráfico né olha o outro também é só eu começar a operar começa essa corretora me atrapalhar né a querer me atrapalhar mas não vai conseguir não tá não vai conseguir não vamos passar para um outro gráfico aqui opa deu um pico de vela aqui numa região interessante hein peguei a minha primeira operação para quem não conhece o pico de vela né acabou de dar um pico de vela aqui na região e aí se você não é inscrito ainda se está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui nesse canal né já se inscreva deixa seu like e também ativa o sino de notificações do YouTube e assim todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal você será notificado pelo YouTube aí tá então vamos lá primeira operação daqui a pouco vou fazer a explicação dessa operação tá querendo romper tá querendo romper meio lá meio cá deu pico de vela e eu tô acreditando nessa retração aí uma região interessante ela veio de muito longe para buscar essa região e veio com pico de vela então eu posso acreditar na minha vitória nessa região aqui tá tá querendo romper e tudo mas é nossa pessoal é nossa bateu ali no meu posicionamento e retraiu porque a minha tendência principal tava de baixa né a minha tendência atual tá bom então eu vou explicar para vocês o motivo dessa entrada aqui o motivo da entrada foi exatamente esta região aqui que é um posicionamento tá bom então aqui nós temos uma marcação deu esse gap aqui de alta ficou até meio complicado um pouquinho né por isso que é bom esperar romper um pouco a região né o mouse falhou aqui agora esta vela nasceu aqui embaixo e deu uma explosão lá em cima deu um pico de vela lá em cima mas aí eu peguei um pouco com é com um pouquinho de margem na verdade né peguei com um pouquinho de margem acabou dando certo para mim aqui tá ela retraiu ficou tentando romper mas não rompe porque a gente sabe o que tá fazendo né olha aí ó tá bom então pega com um pouquinho de margem que tende a dar muito certo aí nossa primeira vitória a nossa primeira vitória é tá garantida aí tá bom pessoal tem muitas pessoas me perguntando se eu parei de operar na corretora o ano em se ela tá boa se tá ruim é uma corretora muito boa muito ótima né mas eu não posso operar apenas na um ano em eu tenho que operar em outras corretoras como essa equatex aqui mesmo né tô devendo também operar na binômio tô devendo operar nike option né são corretoras na qual é existe uma 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 assertividade muito boa na lógica do preço na verdade todas as corretoras todas as corretoras elas são muito boas para poder fazer as operações e como eu já tava acostumado a fazer vídeos na um ano em tem muita gente me cobrando né eu vou deixar pessoal link dessa um ano em na descrição do vídeo a descrição não vou deixar no primeiro comentário fixado tá vai lá no primeiro comentário fixado que eu vou deixar o link original da corretora one win eu vou ver se no próximo vídeo eu consigo fazer um vídeo por lá porque respeita muito e às vezes respeita até mais do que na equipe na aquatex tá bom é porque lá o pico de vela é mais bem visto né ele é mais bem visto acontece com mais frequência dá para gente entender como pico de vela tá jóia é isso aí pessoal vamos procurando aqui mais uma oportunidade né e eu já convido a você a visitar o meu site pessoal lá no meu site né você vai ter acesso ao meu grupo de estudos gratuito do telegram lá você pode aprender e também ensinar tudo de forma gratuita você terá acesso ao meu instagram que é onde tem as fotos auto-explicativas né é com tendência com marcações posições de entrada são as fotos auto-explicativas e também você terá acesso ao meu whatsapp e fala direto comigo tá bom então visita o meu site o link está na descrição do vídeo aí beleza e aguardando mais uma operação aqui pessoal e o link do site está na descrição do vídeo e bom rompimento tá tendo um rompimento aqui nessa região tá uma micro de baixa pico de vela é isso pessoal pico de vela já era se deu pico de vela né aqui na cotex nem sempre respeita pico de vela mas vamos acreditar nessa daí porque estamos em uma tendência de baixa e ela deu pico de vela outro posicionamento misturado com taxa dividida vamos acreditar pessoal é posicionamento quem é da mentoria sabe disso o que que é posicionamento e a taxa dividida também é uma taxa dividida que foi rompida aí você falar mas tá com gap professor ok mas quem é mentorado sabe como pegar essas entradas aí tá jóia então tá aí a nossa segunda vitória segunda entradinha segunda vitória gente bateu meta sai aqui no mercado não tem o porquê ficar aqui mais né olha aí ó marcamos no gap ok marcamos no gap e aí eu peguei a minha entrada com margem né tendência de baixa tendência atual eu não quero saber de macro tendência essa vela que rompeu e deixou um pavio de futuro né rompeu deixou um pavio ponto de futuro e aí eu peguei a minha entradinha lá em cima subiu lá na região da taxa dividida e eu peguei a minha continuação do movimento simples e objetivo se eu falar que é fácil eu tô mentindo mas é simples basta você acompanhar direitinho e as aulas que eu tenho aqui no YouTube tá bom e caso você queira aprender com mais profundidade esse operacional né é só me chamar aí no WhatsApp né o meu link tá na descrição na verdade o link da descrição é do meu site e lá no meu site tem o meu WhatsApp tá então você vai entrar em contato comigo perguntar pelos modelos de mentorias que eu tenho e pelo menos um desses modelos pode fazer você sair desse perde ganha porque eu sei pessoal eu sei que você tá vindo de outros operacionais não deu certo por lá né então tem que tentar novas outras coisas e eu tenho alguns modelos de mentorias um deles pode fazer você sair desse perde ganha aí tá bom valeu pessoal até o próximo vídeo tchau tchau